A Palavra do Senhor dos Espíritos A Palavra do Senhor dos Espíritos O que você faria se ouvisse Jesus chamando o seu nome, dizendo O que você faria se ouvisse Jesus chamando o seu nome, dizendo O que você faria se ouvisse Jesus chamando o seu nome, dizendo O que você faria se ouvisse Jesus chamando o seu nome, dizendo Sei que lutas surgiram, mas entre no reino, foge fiel, seu lugar já está preparado O que você faria se ouvisse Jesus chamando o seu nome, dizendo O que você faria se ouvisse Jesus chamando o seu nome, dizendo O que você faria se ouvisse Jesus chamando o seu nome, dizendo O que você faria se ouvisse Jesus chamando o seu nome, dizendo O que você faria se ouvisse Jesus chamando o seu nome, dizendo Filha seu sofrimento não foi em vão Muitos, através de você, conheceram a salvação Aqui não haverá mais dor Eu limparei dos teus olhos todas as lágrimas Filha minha tão amada Eu também marquei as minhas mãos em amor a ti Entre no reino e recebo galardão Servo Maico, apresente-se a mim Mostre as suas mãos Senhor, aqui estão as minhas mãos Cheias de obras penitenciais, de esmolas Eu sou um exemplo nesta terra, Deus Eu trabalhei tudo, Senhor, em todas as áreas Sem estender as mãos aos pobres, necessitados, desamparados Ótomos, e até mesmo as viúvas Aqui estão as minhas mãos, Senhor Obras não te salvam O único sacrifício que pode levar um homem a Deus É o meu sangue derramado na cruz do Calvário Só um coração sincero e humilde que aceita essa verdade E reconhece que, independente de Deus, pode entrar no reino dos céus Aparta-te de mim e vá para o fogo eterno Servo Rogério, apresente-se a mim Mostre as suas mãos Nesta noite feliz, neste santo lugar Eu marquei o encontro Vem com Deus Senhor, Tu é fortíssimo E eu Te louvo Enquanto eu estava na terra, não parava de cantar Estava presente em todos os eventos Pois eu passei a questão de mostrar o talento que Tu me destes Eu nunca recusei um convite sequer para cantar Ou melhor, para anunciar as Tuas obras Eis aqui as minhas mãos Filha, em você vejo muito orgulho Enquanto estavas na terra, cantava para os homens e não para mim Nunca se importou com as almas que poderiam ser alcançadas através dos louvores E sim, o quanto seria-se elogiada Por isso, aparta-se de mim e vá para o fogo eterno No meu reino, não entram os soberbos e orgulhosos Servo Monique Apresente-se a mim Mostre as Suas mãos Eu sou Jesus Que morreu na cruz Para salvar o homem do inferno e da morte Aquele que me confessou no mundo Eu confessarei ao Pai Celestial Você nunca quis me procurar Não pode entrar no reino dos céus Que foi preparado para aqueles que me adoram Jesus? Mas a culpa também disso tudo é de vocês Ninguém foi na minha casa me fazer uma visita Para poder mostrar o caminho da verdade E hoje eu estou aqui Com as minhas mãos e o meu coração vazio Você teve tempo e oportunidade para me procurar Mas estava preocupada com você mesmo Agora seu tempo acabou Aparta-se de mim e vá para o fogo eterno Servo Jeovano A presença mesmo mostra as suas mãos Senhor! Senhor! Eu sentia com grande amor e alegria Enquanto estava na terra Eu fazia a tua obra Evangelizava os perdidos E os hospitais falavam do teu grande amor Senhor Sempre orava nas madrugadas Buscando a sua face Sofri muito É verdade Mas eu sabia Nenhuma Que as abrições de Deus Te compararam com esta grande glória Senhor Servo bom e fiel Através de ti Mude conhecer a salvação Entra no gosto do teu Senhor Aleluia 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 Servo Juliana Servo Juliana Apresente-se a mim Mostre as suas mãos Jesus Eu não posso te apresentar Juliana Apresente-se a mim Quero ver suas mãos Jesus Eu não Por favor Escolhe outra Eu não Senhor Juliana Aproxime-se Mostre as suas mãos Jesus O Senhor A vontade está depressa Eu não pude me preparar Senhor Me perdoa Eu preciso do seu perdão Jesus Eu fui egoísta Eu pensei em mim mesmo Só dos meus problemas Na minha dificuldade E te deixei Senhor Mas me perdoa Me perdoa Jesus Eu preciso de mais uma chance Só mais uma chance Senhor Por favor Juliana Juliana Quantos livramentos eu te dei Quantas oportunidades eu te dei Quantas vezes eu guardei a sua vida E você não valorizou Quantas vezes zombaste daqueles que falavam de mim Quantas vezes se enganava Dizendo que eu não voltaria Juliana Eu voltei E voltei para buscar os que são meus E você não está entre eles Por isso Aparta-se de mim Jesus Jesus Eu não quero padecer Senhor Eu preciso de só mais uma chance Para corrigir os meus erros Senhor Os meus pais Cadê os meus pais? Os meus amigos Vocês não falavam Que eu sempre podia contar com vocês E agora Vocês pediram para mim Eu estou sozinha Senhor Me perdoa Porque eu estou mais trevas Aparta-se de mim E vá para o fogo do inferno Nas minhas mãos Estão as marcas dos cravos Os sinais de sofrimento Que eu enfrentei Para te dar salvação O que você tem nas mãos Para me apresentar nesse dia? Querido, eu sei como está a sua vida O que eu sei é que Jesus voltará É o que diz em sua palavra Você pode achar as suas obras Que a sua fama Que o seu dinheiro Te levará um dia para o céu Mas não se engane A palavra de Deus diz Que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que confessar ao Pai Que está nos céus Você deverá fazer parte Daquele exército Um dia Você vai precisar Decidir Eu espero que seja hoje Para que o Deus Não venha dizer a você O nosso Jesus Cristo Que derramou o seu sangue Não venha dizer a você Aparta-se de mim malditos Para o fogo eterno Preparado para o diabo E seus anjos Os céus e a terra Passarão Mas as minhas palavras Não vão de passar Eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim Quem vencer Ele dará todas as coisas Eu sou o alfa e 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 o alfa Amém. Aleluia Amém Amém Glória a Deus, vamos nos colocar de pé Quero convidar aqui o pastor Rogério O pastor São Vitorão Meu amor, seu pai A paz do Senhor Fazem Jesus aqui Amém 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 Vamos dar parabéns a esse casal Toda a igreja, vamos lá Parabéns Deus abençoe Amém Deus abençoe Amém 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 Deus abençoe a sua vida Esteja ouvindo Nós vamos ouvir a palavra de Deus Amém Amém Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Amém 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 Amém